Música A partir de julho, os planos de saúde que negarem cobertura prevista na lista de procedimentos podem perder o direito de venda. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS, vai fiscalizar e monitorar aqueles que descumprirem os prazos para marcações de consultas, exames e cirurgias. As operadoras que não cumprirem as regras estão sujeitas a multas que variam entre R$ 80 mil e R$ 100 mil, além de ter a comercialização suspensa. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Desde 2012, nós iniciamos ciclos trimestrais de monitoramento do atendimento dos planos de saúde, do cumprimento do tempo de espera para os planos de saúde. Foram criadas regras, qual é o tempo máximo para exames, consultas, cirurgias, exames especializados nos planos de saúde. Também vão ser considerados os itens relacionados à negativa de cobertura, como o rol de procedimentos, o período de carência, a rede de atendimento, o reembolso e o mecanismo de autorização para os procedimentos. De dezembro de 2012 a março deste ano, foram recebidas mais de 13.300 reclamações sobre garantia de atendimento. Quando o usuário apresenta uma queixa para a INS, dizendo, eu procurei uma consulta clínica, a operadora não me ofereceu um médico daquela especialidade, naquele prazo, ela apresenta essa queixa, essa queixa é monitorada pela INS, passa a ser computada, além de buscar resolver, passa a ser computada para o monitoramento do plano de saúde e é suspenso o direito de venda. O plano de saúde não pode incorporar mais pessoas enquanto ele não garante o atendimento no tempo adequado para as pessoas com quem ele já tem contrato. Isso mexe diretamente com o reembolso, com a rentabilidade financeira das operadoras, à medida que é rápida, é diferente de multas, que às vezes tem recurso administrativo, recurso judicial, é diferente de outras ações que muitas vezes demoram para ter aplicação, isso aqui é a suspensão imediata, mexe na rentabilidade e com isso força com que a operadora se reestruture, amplie a rede. Às vezes é a organização da rede de agendamento que permite a retomada do tempo de espera adequado. Nesse primeiro trimestre de 2013, nós tínhamos 225 planos suspensos e 20 operadoras, 225 planos de 28 operadoras suspensas, porque uma operadora pode ter mais de um tipo de plano de saúde, ela pode ter um universo maior de planos de saúde. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem os critérios de garantia de atendimento definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, também estão sujeitas a multas que variam de 80 mil reais a 100 mil reais. Legenda Adriana Zanotto